Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo pra gente recordar um grande sucesso da TV brasileira. Hoje a gente vai relembrar Cabocla, no ar na TV Globo em 2004. Grandes atores, personagens maravilhosos e uma história inesquecível. Pois é, grandes atores fizeram parte dessa história e infelizmente partiram. Então vamos recordar? Cuxi, comenta, compartilha, se inscreve no canal. O blog social Cabocla começando! Pois gente, Cabocla foi um super sucesso da Globo em 2004. Um remake escrita por Benedito Rui Barbosa que contou com um grande elenco. Teve Vanessa Giacomo, Daniel de Oliveira, Tony Ramos, Patrícia Pilar, Regiane Alves, Danton Mello e muita gente legal. Claro, essa história contava um Brasil que já não se vive mais, mas que com certeza muita gente tem saudade. O Brasil da roça, o Brasil das fazendas, o Brasil de tempos atrás. Pois é, grandes personagens marcaram essa história e grandes atores estavam lá fazendo parte de Cabocla. Então vamos recordar os atores de Cabocla que já faleceram. Vamos começar essa homenagem por Edir Castro, que deu vida a Maria. Muita gente lembra dela de vários sucessos, como o Poder Paralelo 2009, Sim, a Moça, Por Amor, Anos Rebeldes. Pois é, a atriz faleceu em 15 de janeiro de 2009, aos 72 anos de falência múltipla. E claro, eu, você, muita gente lembra dela nas Frenéticas. Sucesso no final dos anos 70, anos 80 e até hoje muita gente dança. Edir não está, mas sua música, sua voz, sua genialidade continuam aqui conosco. Teve mais, teve outros atores que também marcaram essa história e que nos deixaram. Teve alguém que faleceu super jovem. Foi o ator que deu vida ao Chechel em Cabocla, o Fernando Petelinka. Ele faleceu em 1º de maio de 2019 e sua irmã pegou todo mundo de surpresa. Ninguém entendeu como assim um cara super jovem, aos 55 anos, partiu. Pois é, em 2009, houve uma grande comoção nos bastidores da Globo com a morte de Fernando. Ele foi um grande, jovem ator que partiu jovem e fez muito bem todos os seus papéis. Além de Chechel em Cabocla, o ator fez sim a Moça 2006, seu último trabalho na TV brasileira e participou do filme Contra Todos, sucesso no ano de 2004. Henrique César deu vida ao delegado André. O ator, veterano, super querido, fez várias novelas, mais de 40. Faleceu em 9 de janeiro de 2018, aos 84 anos, quando foi vítima de um câncer. Seu último trabalho na TV brasileira foi em 2015, o super sucesso Babilônia. Ele também fez sucessos como Guerra dos Sexos, Morde e a Sobra e um grande sucesso, Passione. E Henrique era considerado um veterano que sabia tudo o que devia fazer e não fazer numa novela e por isso foi chamada para tantas, mais de 40 novelas em seu currículo. Grande ator. A lista segue. Tem mais. Tem Jardel Melo que deu vida ao Coronel Olavo. Muita gente sabe, e você também, que Cabocla era uma novela rural. Jardel faleceu em 7 de fevereiro de 2008, aos 71 anos, vítima de um infarto. O Profeta, em 2006, foi sua última novela na TV Globo. Ele fez também Cristal e Esmeralda no SBT e um grande sucesso das 19 Horas, Cubana Khan, em 2003. Muita saudade de Jardel Melo. Mais um nome que se foi, foi o John Herbert, que era o vigário Gabriel, o padre Gabriel. Bom, nessa história, o padre entendia muito era de ganhar dinheiro dos coronéis. John faleceu em 26 de janeiro de 2011, aos 81 anos de enfisema pulmonar. Três Marias, sucesso, remake da Globo em 2008, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Mas claro, John, que foi casado com a atriz Eva Vilma, fez muitas novelas. Sete Pecados, O Profeta, A Viagem. Bom, tem uma história extensa na TV brasileira. Um grande, um excelente ator que, com certeza, deixou muita saudade. Outro nome era o Leonardo Vilar, que deu vida a outro padre em Cabocla. Ele era o padre Genésio. O ator, que ficou famoso no mundo inteiro por participar do filme O Pagador de Promessas, vencedor de Cannes, faleceu em 3 de julho de 2020, aos 96 anos de parada cardíaca. Passione, ele já com quase 90 anos, foi sua última novela na TV brasileira. Mas como esquecê-lo em Barriga de Aluguel, Laços de Família, na minissérie Desejo, em tantos finhos, peças de teatro. Pois é, o grande Leonardo Vilar foi, com certeza, um dos maiores atores da história da nossa televisão. Concorda? Discorda? Deixa sua mensagem. O Sebastião Vasconcelos era o Felício em Cabocla. O ator faleceu em 15 de julho de 2013, aos 86 anos, com problemas cardíacos. Muita gente diz que ele se queixava, estava triste nos últimos anos de vida, por não receber mais convites para atuar na TV brasileira. Seu último trabalho foi 4 anos antes dele falecer, na novela Os Mutantes da Record, em 2009. Tieta, O Clone, Corpo Dourado, Por Amor, foram alguns dos sucessos de Sebastião Vasconcelos na TV brasileira. Eu gostava muito dele como pai da Ruth e da Raquel em Mulheres de Areia. Qual novela você não esquece do Sebastião? Para encerrar, Humberto Magnani, um grande ator que deu vida ao Chico Bento em Cabocla. O ator faleceu durante as gravações de Velho Chico em 2016, em 27 de 4 de 2016, aos 75 anos, depois de sofrer um acidente vascular encefálico. O ator brilhou em Balacobaco, Felicidade, grande sucesso dos anos 90 da TV Globo, Páginas da Vida, também outro sucesso entre vários. Trabalhou na Globo, fez novela na Record, fez novela no SPT, fez muito teatro. Era um cara que lotava teatros pelo Brasil. E com certeza, não só ele, com os demais você sente saudade. Que outra novela a gente também pode homenagear aqui no seu bloco social. Vai já deixando a sua mensagem? Se inscreve no canal, não esquece. Segue a gente nas redes sociais, arroba o bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.